bora, bora, tu é fraco, zoeira anime, a caixa BR, já começa com Darling in the Franks acho que é isso que fala, já ouvi falar, já reagiu a música da Felicia Rocha, dessa personagem é a Zero né, Zero acho que é o nome, eu acho que é Zero, o nome da personagem que a gente reagiu da música lá enfim, vamos que vamos reagir esse vídeo, sem enrolação mas o fato de estarmos nessa missão especial Zero to One, ah tudo isso é graças a você, você sempre tenta me ajudar com tudo é claro que eu tento, se acontecer alguma coisa com você vai ser total responsabilidade duplado, hein ui, gado demais escuta, você promete que vai ser a minha parceira pra sempre, todo sempre, promete, por favor é claro, eu prometo esse é falsa, falsa é mesmo? tá combinado? 20 20 tudo bem, vamos tentar então, mais alguém? eu quero tentar pilotar com o Mitsuru mas com coroa, porra sim, você me prometeu me desculpa, por tosse traição, traição, traição não confina e parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você complicado se dobrou, essa é a consequência nem vai ter graça reagir esse rap do TK é, foi anotada ou vai, porque a gente já ouviu um recado caraca faz todo sentido mano, igualzinho cara, que perfeito que perfeito, velho ai, que beijinha eu achei que era a música original, cara que era o primeiro da putaria, mano queita, mano oi, oi, oi 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 Eu sou uma irmã que me amou. Espera aí! Eu tinha que ver quando eu era criança. Agora pode! Agora pode! Eita! Espera aí! Que porra é essa, mano? Que porra é essa? A mulher não cresceu, só o molequinho foi crescendo e depois... Não, ela cresceu. Mas aí quando chega na puberdade e tal, começa a crescer evoluir mais ainda, entendeu? O molequinho pegou a mulher que cuidava dele quando ele era pequeno, mano. Gente! Tá maluco! A pergunta dos nossos planos. Será que o Satoru já percebeu? Esse moleque aí é o seu escudo? Escudo? Não, não. Ele só veio pra observar. É que no momento eu tô ensinando umas coisas pra esse rapaz. mas que tolice trazer alguém aqui. Vai te prejudicar. É a melhor dublagem que eu já vi em anime. Afinal de contas... O Satoru é Satoru. Ah não, aí não. Aí ele está porra. Olha esse gordo filho de uma prostituta na junta! Filho da puta! Não! Caraca, velho! Tá potinho! Tá potinho! Melhor personagem? Sim ou claro? Sim ou claro, né? Eu tive uma ideia. Quem conseguir fazer o passo de recuo vai ganhar uma recompensa. Uma recompensa? Se você conseguir desviar pelo menos uma vez do meu ataque, a professora vai te fazer um belo agrado. O que acha? Entendendo! Êêê! Eita! Atenção! Desvia! Ih... Se ferrou. E agora, professora? Conseguir usar o passo de recuo? Era sua condição. Agora vem cá! Não ganhei. Tapa na gostosa. Essa que eu recebo dela é... Todo mundo olhando isso. E aí, o que tá sentindo agora, hein? É que eu tô sentindo um aperto no peito. Hã? Então você tá se apaixonando por mim? Não é isso. É que sua bunda é muito pesada. É o que você disse? Tá prendendo a cu, velho. Tá bom, tá bom. Não vou aguentar mais. Mano, que isso, cara? Gente! Fatality. Não. Ô, louco! Nossa, velho! Caraca! Só tem anime bom, mano. Nesses zoeiras anime. É o que? É o que? É o que? Dois? Que isso? Não é o que você tá pensando, não. Não é? Não é o que você tá pensando. Caraca! É as meninas que da golpe, né? Aquelas meninas da golpe, com esse cara. Eu acho que é porque é novinha assim lá, eu não conheço. Master! 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 Eu vou te dizer, mas... Se você se sentar... Eu vou comer teu f... Ai, acorda, né? Eu sabia que ia mandar uma dessa. Eu vou te dizer, mas... Se você se sentar... Se você se sentar... Eu não sei. Que porra é essa, Barreto? Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Cara, o melhor até agora, velho! Oh, Dragon Ball! Não tá aqui. Ai! Not out! Vamos dar, velho! Meu reu, filho! Na hora! Os ovos! Ai, meus ovos! F para essa esfera do Dragão do Goku! As joias da família, porra! Agora é o Akashi. Não tem medo, cara. Não, não me esquece mesmo! Claro que eu acredito... Eu também não me esqueci! Mas... Um, só um só, Você pode ressuscitar uma coisa que me faz. Não me desprende... Sabe como eu a gente. Não me desprendeu importa a qualquer pessoa. Ou seja pode que eu faça em uma foto. Abaixa! Globiglobigloobig! Duas tem mais! Mitadas do Akashi Mitadas do Akashi Vixe, vai, cara Olha lá, Olé Vixe, se ferrou Tomou um Olé Mbappé Eu não sei se era Mbappé Eu não sei se era Mbappé Amelie é prodígio no futebol Aaaaah Aaaaah Foi nada, foi nada, se jogou, se jogou Malandramente, Amelie inocente Malicia, acabou Com o Neymar Com o Neymar Aaaaah Caraca, velho Eu nunca vi esses memes Caraca, velho O Neymar O Neymar Nossa, que bem feito, mano Alemão Que medo Que massa Que maldinha Aaaaah 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 Não, velho Não tanquei não, mano Aaaaah 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 Sakurai-kun Eita 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 Pra onde ele tá olhando? Eita Eita Oi! Casada, né? Aaaaaah! Comedor de casada? Quase deus! O Akasha é fã no DK, hein, mano? Fãzace! Tá igual com você, ó! O ponto da granocromia! Ó! Caraca, da hora! Eu cantei tudo errado, mas tá valendo! Mano, que da hora, velho! Eu acho que esse foi o melhor tour anime que eu já vi! Ah, esse aqui eu gostei demais! Teve outro que eu gostei muito, eu não sei se... Agora você falou que esse é o melhor, Teve outro que eu gostei demais, Não lembro qual foi, mas... Talvez o deus do Egito, eu não lembro! Mas eu gostei muito desse, cara! Eu posso colocar ele nos meus tops! Cara, muito engraçado! Olha isso! Que? Cavalo mais duro? Poxa, depois amanhã não reage isso aí, então!